Quer deixar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade? Então fica no vídeo que eu vou te falar 4 dicas que vão deixar os seus vídeos muito melhores. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, sou o Video Maker e trago nesse canal muita dica bacana pra deixar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então já vai deixando seu like se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal e vamos pro conteúdo. Então pessoal, hoje eu vou dar 4 dicas bem práticas, bem funcionais que vão deixar o nível dos seus vídeos bem mais alto. São dicas bem simples que qualquer um consegue fazer agora e já transformar a qualidade do seu vídeo agora assistindo esse vídeo e já corre lá e já começa a botar em prática. E a primeira dica, eu sempre falo, é sobre a iluminação. Seja qual tipo de iluminação você for fazer, é uma das partes mais importantes pra trazer mais qualidade pro vídeo. Então você pode utilizar softbox, um LED, China Ball. Não importa o jeito que você for iluminar, você tem que utilizar algum tipo de iluminação que você consiga deixar a luz mais suave, que você consiga posicionar no lugar certo, da maneira correta e assim trazer mais qualidade. E se você não quiser gastar com softbox, comprando alguma coisa, comprando lâmpada, comprando equipamento, você pode utilizar muito bem a luz do dia que é a melhor luz que tem pra fazer vídeo, que é a luz natural. Então você se posicionar de frente pra uma janela, por exemplo, pra fazer os seus vídeos, já vai deixar o seu vídeo com muito mais qualidade do que você ficar num ambiente que só tem aquela luz comum de teto. Aquilo ali estraga qualquer qualidade de vídeo. Então vá perto de uma janela, se tiver uma cortina branquinha, um tecido branco, fecha, que daí você consegue difundir, deixar mais suave aquela luz e assim você vai trazer mais qualidade pro seu vídeo. Então, primeira dica, cuide muito da iluminação do seu vídeo. A segunda dica é a trilha sonora, tá? É uma das partes mais difíceis que tem, né? Eu confesso que é uma dificuldade bem grande. Tem dia que, às vezes, pra editar um vídeo, eu demoro duas horas e fico três dias procurando uma música que encaixe, que seja a música ideal pra aquele vídeo. Então, a trilha sonora realmente é muito importante pra você conseguir transmitir a emoção, por exemplo, que você quer passar com aquele vídeo, né? Ou que combine com as imagens, que combine com o ambiente, com o tema daquele vídeo, né? A trilha sonora vai fazer total diferença, né? Se você colocar uma imagem toda agitada, um lugar todo agitado, uma música clássica, o vídeo não vai ter graça nenhuma, né? A trilha sonora vai ter graça, né? E vice-versa também é verdadeiro. Se você colocar ali um ambiente que é toda uma cena toda calma, um lugar bonito, um lugar tudo calmo, tranquilo. Colocar uma música pesada demais, o vídeo também não vai ficar bom. Então você tem que dar bastante atenção para essa parte da trilha sonora. Procurar bastante realmente a trilha que vai encaixar, que vai bater com o estilo do seu vídeo. Então a segunda dica, cuide bastante da trilha sonora e faça realmente a trilha encaixar com o estilo de vídeo, com o estilo de imagem que você tem ali, que você quer transmitir no seu vídeo de conteúdo. A terceira dica não é uma coisa que vai realmente deixar muito melhor o seu vídeo, mas realmente traz diferença quando você utiliza ela, que é efeito sonoro. Você colocar efeito sonoro no seu vídeo, ele traz mais realidade, uma imersão maior para o seu vídeo, para o seu conteúdo. Então, por exemplo, você está filmando ali uma cachoeira, alguma coisa assim, só a imagem, só a música ali já vai ser bacana. Agora se você colocar o barulho da água caindo, da floresta ali, o barulho do vento batendo nas árvores, dos pássaros cantando, isso são efeitos sonoros e enriquece demais o seu vídeo. Utilize efeitos sonoros, tem diversos no YouTube que você consegue achar, tem sites que você consegue achar lá, barulho de pássaros cantando, barulho de água, não precisa ser o real que você capturou a imagem. Você pode colocar, procurar na internet, colocar dentro do seu vídeo, que vai enriquecer demais, vai deixar ele muito melhor. A quarta dica é enquadramento. Você fazer um bom enquadramento também vai deixar o seu vídeo mais profissional, com mais qualidade, principalmente em vídeos de conteúdo, em vídeos como esse, tutorial, como vídeos de vídeo-aulas, vídeos assim, o enquadramento manda demais. Por exemplo, aqui no meu cenário, ele tá bem quadrado pra me mostrar exatamente o que eu quero mostrar, porque aqui do lado tem um softbox, aqui tem um monte de coisa em cima da mesa, aqui pra cá também tem bastante coisa, né, a minha lâmpada aqui tem um pedaço dela que tá ruim aqui, que tá com plástico aqui, que eu não quero mostrar. Então no enquadramento eu coloco só aquilo que eu quero mostrar, cuido bastante do enquadramento, cuido bastante pra não cortar a minha cabeça, né, em média de 3 a 4 dedos aqui em cima de teto, não muito mais que isso, e dos lados também enquadrar somente o que você quer mostrar. Então você cuidar, né, desse aspecto, dessa estética do enquadramento, vai deixar o seu vídeo bem mais profissional e com muito mais qualidade. E é isso aí pessoal, essas foram as dicas, se você colocar em prática a partir do próximo vídeo que você for gravar, já vai deixar eles com muito mais qualidade. Se você gostou, deixa o like, e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão pra gente trazer aqui, pode deixar nos comentários. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho